Abertura Extinção de plantas e animais silvestres, mutações cromossômicas, câncer, saturnismo, distúrbios da visão, invalidez e morte. Estas são algumas das consequências mais dramáticas da concentração excessiva de poluentes nos alimentos. Entre eles, os inseticidas, o mercúrio, o chumbo, o petróleo e os elementos radioativos. Como foi possível que os materiais tóxicos se acumulassem dessa maneira mesmo com a existência de leis de proteção ambiental? Podemos encontrar uma explicação no funcionamento dos ecossistemas. Um ecossistema é habitado por seres vivos que se alimentam uns dos outros. Dentro dessa grande cadeia alimentar se encontram cadeias menores. Os vegetais, por exemplo, são comidos por animais herbívoros, como o gafanhoto. Este servirá de alimento a um carnívoro, como o sapo, que será devorado por uma serpente, que terminará seus dias no bico de uma ave de rapina. É fundamental que as plantas e gafanhotos base dessa cadeia alimentar existam em número suficiente para alimentar os elos seguintes. Ao encontrar poluentes em seu alimento, um ser vivo pode digerir, eliminar ou armazenar essas substâncias. Se concentrar elementos tóxicos em sua gordura, por exemplo, vai se tornar perigoso para os níveis superiores da cadeia alimentar. Os produtos tóxicos incorporados à cadeia alimentar podem concentrar-se mais a cada nível, atingir quantidades consideráveis nos elos superiores. Como exemplo desse fenômeno, temos o que ocorreu na Baía de Minamata, no Japão. A quantidade de mercúrio na água do mar não ultrapassava os limites permitidos, mas a cada elo da cadeia alimentar, algas, plâncton, crustáceos, peixes, o mercúrio se tornava mais concentrado. Nos níveis superiores, atingiu teores 500 mil vezes maiores que o da água. As consequências disso foram trágicas. Muitas pessoas que comeram peixes capturados nessa baía morreram ou ficaram inválidas. O estudo da concentração dos poluentes na cadeia alimentar deu origem à biossegurança, que se baseia na observação de seres vivos tomados como sentinelas. Nos meios aquáticos continentais, os musgos e certos moluscos bivalves foram escolhidos para indicar o grau de contaminação das águas superficiais. A biossegurança completa, sim, o conjunto de recursos que o homem vai descobrindo para controlar a saúde dos ecossistemas. Ela é fundamental para a preservação de certos recursos, dos quais a água é um dos elementos principais.